Uma data que certamente jamais será esquecida por toda a família do Luiz César Oliveira, de 42 anos. Foi no dia 28 de novembro que Luiz desapareceu na cidade de Lagoa Formosa. Desde o sumiço, a família vive com a incerteza. Luiz saiu de casa para ir até a marcenaria dos irmãos, que são próximos da casa dele. Mas ele não foi para a marcenaria, ele foi em um supermercado em Lagoa Formosa e comprou uma caixa de cerveja, lata e uma coca. E foi a última informação que a gente teve dele. Foi um foco muito grande demais, nossa, a vida a gente mudou tudo completamente. Hoje a minha vida é sempre preocupada, pensando nele, choro muito, todo dia eu choro. Saudade, a falta dele. O mês de agosto poderá ser decisivo para a família, que nestes oito meses, muitas provas apareceram. E hoje, quatro acusados estão presos no estado da Bahia. Porém, segundo o advogado da família, há ainda um suspeito que está foragido. Kleber da Silva Araújo está sendo procurado pela justiça. Hoje, nos autos, tem cinco réus, sendo que quatro deles estão presos e um deles está foragido, que é o senhor Kleber da Silva Araújo. Inclusive, nós até pedimos também à população em torno de Lago Formosa, que ele está foragido, se tiver alguma informação desse senhor, que ligue imediatamente para a polícia, para que ele seja preso imediatamente. A irmã de Luiz conta a angústia da mãe, que só quer poder se despedir dignamente do seu filho, Caçula. O sofrimento da minha mãe é enorme, a família está sofrendo muito com o que aconteceu, e a gente está buscando trazer o corpo, os restos mortais, vai dar paz de espírito para ela, porque o que ela fala todo dia, que ela precisa ter certeza de que eles fizeram o que fizeram com ele, mas que ela quer colocar ele lá junto do meu pai, enterrar, para finalizar essa etapa da vida. Uma audiência está marcada para o dia 25 de agosto. Essa data pode ser decisiva para concluir esse crime bárbaro que aconteceu na cidade de Lago Formosa. Em que terão a oportunidade de ouvir as testemunhas de acusação, testemunhas de defesa e também os réus. Descobriu-se que não seria um desaparecimento simples, que foi um desaparecimento criminoso, em que o senhor Luiz, na época, teria vendido um carro e teria, então, com um dinheiro em espécie muito alto. Então, essas pessoas, todas as pessoas de fora do estado da Bahia, aproveitaram a situação, levaram, inclusive tem provas disso, de áudios, falando para embriagá-lo, para drogá-lo, e levaram até a Bahia. No momento, no percurso, fizeram essa tragédia, esse crime bárbaro, que nós estamos buscando agora a punição deles. Para a família, resta a expectativa de que a justiça seja feita. Busca muito isso, que seja feita justiça para mostrar para todo mundo que a vida não é assim, né? Por causa de dinheiro, as pessoas fizeram essa barbaridade, né? A angústia familiar é essa. Mas, os restos mortais do senhor Luiz César Oliveira não foram encontrados. Então, a angústia familiar é de velar. Uma mãe de 83 anos clama por velar o seu filho, uma vez que não tem informações mais. Então, é muito triste a família sofrer, ter esse sofrimento tão grande, em que uma pessoa tão querida, um filho que era o mais novo da família, o caçula, não faz presente e não teve a oportunidade de se despedir dos seus mortais. Nossa, é muito triste demais. É muito triste, só quem já passou que sabe. É bem difícil mesmo para a vida da gente, muito difícil. Uma mãe lembrar que um filho, ainda novo, vinha aqui todos os dias, não falhava de vir aqui, até mais do que uma vez eu tinha, e desaparecer assim.